No castelo No castelo de azul e mar A ribeira encosto a cabeça Na almofada na cama do tejo Com lençóis hurtados à pressa Na campanha de um beijo Lisboa menina e moça menina Da luz que os meus olhos vivem tão pura Teus seios são as colinas varina Pregão que me traz à porta ternura Cidade a ponto de luz bordada Toalha à beira mar estendida Lisboa menina e moça amada Cidade mulher da minha vida Muito feliz Eu passo de ti Mas na graça eu vejo-te nua Quando um bom te olha sorrir És mulher da rua E no beijo mais alto do sonho Põe o fado que soube inventar A água ardente de vida e medronho Que me faz cantar Que me faz cantar Lisboa menina e moça menina Estentida Estentida Lisboa menina e moça amada Cidade mulher da minha vida Estentida Lisboa menina e moça menina Estentida Lisboa menina e moça amada Cidade, mulher da minha vida